Música Meu lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Me leva, Senhor Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Glória, glória, eu te dou